A gente está aqui no caminho de Cocossi, a estrada é um pouco difícil, porque tem muita bifocação, tem muita porteira que tem que abrir, e a estrada também é um pouco acidentada, muita subida, muita descida, a gente está aqui no carro da frente, eu, o Ricardo, o Marlode e o Alexandre, estamos aí na frente aqui, tentando localizar, e atrás vem o nosso amigo Pedro, o grupo que está no carro dele, e o nosso amigo Rival, que está vindo lá e o restaurador. Pessoal, estou dando a cena aqui só para mostrar, gente, que é muita cerca, a gente calcula que são em torno de 20 cercas que a gente tem que abrir, porteiras, em torno de 20 porteiras. Aqui, uns 3 a 4 quilômetros, tem um colégio, lá tem uma estrada à direita, que é direta a Cocossi, sem errada, mas tem uma que passa direto, que é para o Mundo Novo, a estrada é melhor para os carros, aí chegar no Mundo Novo, tem uma vila lá, certo? É a direita de novo, aí lá, pergunto de novo, que é bem fácil, acertado. Mas se pegar a direita logo para a Cocossi, é bem mais perto, a estrada é mais ruim, mas... O senhor conheceu Cocossi quando morava a gente lá? Quando eu morava. E por que que o povo foi embora de lá? Ah, não sei explicar não, porque foi embora não. Sabe dizer não? As coisas foram ficando ruim, né? O pessoal indo embora, os mais novos indo embora, os mais velhos morrendo, né? Os donos também morrendo aí. Como é o nome do senhor? Francisco Dário Filho, conhecido por Ferreirinho do Cocossi. Foi o senhor Ferreirinho, obrigado. De nada, obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Vocês vão, quando chegar lá, não vou falar que tem que ensinar vocês. Perfeito, perfeito. Obrigado. A gente parou aqui porque tinha muito macarco aqui na beira da estrada, na beira do caminho, mas na hora que a gente encostou eles correram, mas é bem interessante. Depois de muito a gente rodar aqui nessa estradinha que vocês viram, é um lugar que vale a pena a gente vir pela história e pelo inusitado, né? De ser uma cidade hoje deserta. Embora muitas das coisas já sejam só escombros, mas ainda tem algumas estruturas em pé. E a gente saber o que aconteceu aqui, a história daqui que já foi bem povoada, que já morou muita gente aqui com famílias, com negócios, com tudo. E hoje em dia tá desse jeito, só o caminho de lá pra cá já é uma aventura. Você chegar principalmente nessa época seca. Tá muito seco, vocês não fazem ideia do calor que tá fazendo, porque o clima realmente é causticante. Diga aí o que que você tá sentindo e tá chegando num lugar como esse. Eu lembrei de um poema que diz que eu tenho medos bobos e coragens absurdas. Porque pra chegar aqui não é fácil, a gente fica com medo de não chegar. Não tem nada nem ninguém, um calor. E aí quando você chega num lugar, eu acho que dá pra sentir a história desse lugar. Dá pra sentir a emoção, dá pra sentir as famílias que viveram aqui. E aí uma paulista vinha aqui no sertão. É muito emocionante. A gente sempre costuma dizer que quem não é nordestino, quem é do sul ou do norte, né? Ou mais, ou sudeste, enfim. Não tem ideia do que é o sertão. É. Do que é esse clima, do que é essa seca. Pra você que é de fora, o que que você acha que um sulista chegando aqui sente nesse clima, nessa desolação? É. Você pode ver canal, você pode ver internet, você pode ver foto. Mas se conectar com a emoção que tem aqui, com o sentimento que tem aqui. Primeiro, só honrando o povo nordestino. Porque tem que honrar e reconhecer o que o povo nordestino é pro nosso país. E aí quando você dá essa abertura pra se comunicar, pra se conectar com isso aqui, é indescritível. É maravilhoso. Então, nossa, eu indico todo mundo que tiver oportunidade, que o mundo é muito maior do que você imagina. É isso aí, é o... Isso aqui, pessoal, é o retrato do sertão. Do sertão sofrido e que, infelizmente, a indústria da seca perdura até hoje. Um dia, quem sabe, isso acaba. O que você acha aqui de uma construção dessa a gente encontrar isso aqui perdido no meio do tempo? Isso eu acho que é uma relíquia histórica, né? Nós foram quantos quilômetros que nós andamos? De lá pra cá, deixaram pra cá muitos, né? Você encontrar isso daqui ainda, e faz parte da história, né? Então... E praticamente assim, está em pé, né? Então é muito legal você se deparar com isso. Você conseguir vir até aqui e ver... De qualquer forma, é uma beleza. É ruína, mas é uma beleza, né? Conta um pouquinho da nossa história do nosso Ceará. Mas, infelizmente, pessoal... Olha aqui o que a gente encontra aqui, ó. Isso aqui, muito embora esteja em ruína, podia ser preservado. Podia estar aqui, preservado. Para no futuro as pessoas saberem o que existia aqui nessa região, aqui em Cocossi. Mas sempre tem aquelas pessoas que só pensam em si, né? Não pensa no próximo, que daqui a vários anos outros visitantes vão vir aqui. E se cada um chegar aqui e levar um pedacinho do tijolo, levar uma madeira dessa, levar um pedaço de porta, isso não vai mais estar aqui para os nossos netos e os nossos bisnetos. Enfim, para gerações futuras conhecerem. Então, muito embora não seja bem cuidado, vamos pelo menos preservar. Para o seguinte, aqui tinha muito poder envolvido aqui, entendeu? Aqui, como vocês estão vendo aqui, havia muitos moradores. Logo aqui na frente tem um açude, né? E acima desse açude, mais lá tinha outra comunidade na qual eu nasci. E saí daqui com 4 anos de idade, para Parambu, logo próximo aqui. Mas nunca deixei de estar circulando por aqui, entendeu? Você sabe que era a casa da fazenda, né? E aqui era o armazém, onde tinha todas as coisas aqui, de fenda. E logo ali na frente tem uma casa que hoje é de moradia, mas era uma serraria. Onde foi feita toda a madeira para as casas que foram construídas lá, inclusive aqui. A madeira foi toda serrada ali na casa. E você que foi menina, que foi criada aqui, quando chega aqui e vem tudo abandonado, o que você acha? Aqui é muito triste, tem tanta história grande aqui, o poder envolvido. Tem muita história linda aqui, que a gente não tem nem... É tanta emoção para contar que a gente não tem nem assim ação, né? Aqui, aqui havia muita fartura, para começar, entendeu? Muita fartura, muito gado, muito bode. Aqui era a terra do gado, o bode, entendeu? Quando vocês desciam aqui, primeiro que aqui havia fartura de... Havia muito inverno, quando o inverno era bom, Tinha fartura de tudo, do roçado, certo? Aqui era bem povoado. Todas as casas tinha gente. E era visitado já nessa época. Qual foi o motivo dele? Rapaz, devido a... Foi o poder de política, não sabe? Poder de política. Aí eles não foram desenvolvidos, né? Não, aqui é a fazenda Canaã. Cococê é lá. Vocês vão chegar no Cococê. Lá está a igreja, não dá para ver lá. Vocês vão ver todas as casas lá. Tinha cartório, a igreja grande, que é feita as missas todas. O festejo é lá. Entendeu? Aqui é a fazenda do doutor. Doutor Lourenço, era? É, doutor Lourenço. É, chegar aqui... Está nos inícios aqui, já chegou no inverno. Quando começar a chuva, vai ficar um pouco fechada a trilha. E chegando aqui, deparamos com essa preciosidade dessa casa, Que era do Coronel Feitosa, né? Que foi prefeito aqui desse... Aqui foi município, há muito tempo atrás. E hoje o município Sede está a 40 quilômetros, que chama-se Parambu. E aqui dizem que o prefeito aqui guardava o dinheiro da prefeitura Dentro da casa dele, dentro de um baú. Muito interessante essa história. E a vila não tem mais ninguém. Talvez tenha um ou dois moradores, né? Hoje ninguém sabe o que é que existe por aqui. Sei que uma vez no ano tem uma missa... Dois dias de missa na Igreja Matriz, que fica aqui acho que uns dois quilômetros, Que vamos conhecer agora. E aí 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 Ficar aqui, né? E saber que aqui... Faz nem tanto tempo assim É ser tanto povoado E era uma cidade próspera E a gente chegar aqui de repente e não tem nada É... Diferente. E vale a pena para as pessoas, os colegas que acompanham O canal do Alderbal, rapaz, que estiver passando por aqui E quiser conhecer um pouco do Brasil E quiser conhecer um pouco do nosso Brasil, do Nordeste, do Ceará, né? Vale a pena conhecer esse lugar aqui E conhecer a história também do lugar que vale a pena Conhecer a história e vim aqui conhecer presencialmente mesmo E aí E aí A gente põe lá Isso mostra também a grande preocupação É uma região muito quente Nós estamos aqui O drone nem aguentou voar Mas existem esses detalhes interessantes, né? A casa poderia ter sido voltada para a praça Mas a preocupação deles é realmente com a questão do sol Da existência do sol Música Aqui era bom demais Tudo cheio de casa Olha lá Toda... Toda região aqui vinha fazer feira Era aqui Aqui tinha feira? Tinha Uma vez por semana ou uma vez por mês? Não, era direto Os comércios aí De tudo E por que que acabou essa cidade? Aí foi o dono, né? Que quiseram Que quiseram acabar Uhum O senhor tem saudade da época de menino aqui? Eu achava bom demais Na época a seca aqui era muito cruel A seca grande foi agora em 2011 até 2013 Aí quebrou aqui Morreu o bicho Foi mesmo E fome e sede Fome e sede E como é que você escapou aqui nessa sede, monstro? Nessa fome Acabando O gato sofre muito, sofre aqui, né? Esse ano mesmo Por hora Nós já estamos começando a dar ração Um bocado de bicho Ah, só vai se segura na ração, né? É O senhor mora com quem aqui? Com a filha do doutor Eladio Era neta do dono daqui Bem pouquinho até E quantas pessoas moram aqui hoje? Aí a outra família ali naquela rua Só duas famílias Só duas famílias Tchau A história dos antepassados Das pessoas que veio antes da gente E a gente vinha aqui ver esse lugar onde ele mora com a esposa Um lugar desse que é bem distante de todos É muito interessante E a história do local, né? Faz a gente pensar como foi, como era naquele tempo tudo isso aqui pra eles, né? Pessoal, estamos adentrando aqui na casa do nosso amigo que nós acabamos de conhecer Ele permitiu que a gente entrasse Isso aqui é pra vocês verem a dura realidade do povo do sertão E aqui ainda é uma casa razoavelmente boa Os padrões que a gente tem no nosso Ceará, no nosso Nordeste Apesar de ser uma vida sofrida, ele mora numa casa que antigamente era uma grande casa E que hoje ele tá aqui, podemos dizer, escapando, né? Enfim, um dia o nosso sertão, o nosso Nordeste vai mudar E quem sabe as pessoas tenham uma vida melhor Muita gente não entende o que é isso Não sabe o que é viver dessa forma Mas, um dia, olha aqui, isso aqui Isso aqui é a casa do meu avô todinho Bebíamos água de pote Lá em Fortaleza, claro Meu avô era da Estrada de Ferro E quando eu era criança ele já morava em Fortaleza Mas tá aí, ó O pote, copo de alumínio Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!